Eu não sei se vocês sabem, mas um dos jogos mais fáceis de você criar é os jogos de corrida. Não sabia. Então no Android é basicamente um por dia, cara. Então você tem umas pérolas como essa. E36 Drift City. Horrível, meu amigo. Ou então esse aí, Indiana Off-Road Jeep Simulator. Meu Deus do céu, isso deve ser muito ruim, cara. Mas não tema, meu amigo. Não tema porque eu separei só os melhores, só os mais bravos mesmo que saiu ultimamente. Então você tá ligado, né? Solta esse likezinho aí e vem comigo, hein? Cara, eu simplesmente odeio o nome desses jogos de corrida, mas esse aí se chama Balkan Drive Zone. Que bagulho mais feio, cara. Que nome feio. E bom, eu coloquei ele nessa lista porque ele é Open World. Sim, cara. Ele é Open World além de ter uns gráficos realmente muito, mas muito bonitos mesmo. Só que aquele bagulho, né? Você tá na cidade ali que é basicamente uma cidade fantasma. Isso aí é muito ruim, cara. Uma coisa interessante que eu achei é que ele tem vários modos de jogos. E um que eu gostei pra cacete foi o modo de jogo onde você... Meio que você precisa passar por uns obstáculos malucos lá, tá ligado? Bom, pra você que gosta de jogo de mundo aberto, não precisa de muita coisa, é um bom jogo, cara. Vai lembrar que é offline também, né? Outro jogo totalmente offline e totalmente de mundo aberto também. Olha só que maravilha, cara. E outro jogo com nome bem feio. Turbo Tornado Open World. Meu amigo, tem que contratar alguém pra fazer esses nomes, mano. Porque não dá, cara. Mas bom, como você tá vendo, esse aí é aquela corrida bem, mas bem da hora mesmo, cara. Sinceramente. Gostei pra cacete. Além de você ter essa corrida à noite, que é bem mais noturna, né? A corrida de rua ali mesmo. Que, mano, eu gosto pra cacete de corrida de rua. Você ainda tem o mundo aberto, que você pode ir pra onde você quiser. Gráficos maravilhosos. E você tem vários tipos de corrida, como o Drift ou o Pacuro, o Estacionamento lá, que eu esqueci o nome. É alguma coisa com o Pacuro, cara. Mano, eu vou falar pra você. Eu não esperava nada desse jogo e ele me entregou tudo, cara. É um bom jogo. Esse é um jogo daqueles jogos... Ele tá escrito como jogo de Drift, mas eu acho que não. É jogo de drag, isso. Jogo de drag racing, cara. Acertou. E bom, o seu nome é Nitronation World Term. Esse nome é um pouquinho melhor, tá ligado? E bom, como você tá vendo, você só troca de marcha ali no seu carro, tá ligado? Ele vai acelerando sozinho. E você troca de marcha no momento que você tá passando corrida com outro carro. Eu, sinceramente, cara, não gosto muito desse estilo de jogo, mas uma coisa eu preciso elogiar nesse jogo, mano. Olha a qualidade gráfica do bagulho dos carros, cara. Tipo, dá até pra ver o brilho do bagulho, mano. Isso aqui tá muito lindo, velho. Muito lindo. Tá lindo. E bom, se você gosta desse estilo de jogo, vale a pena você dar uma testada aí, porque tá bem feito, cara. Tá bem feito. Cara, você olha pra esse jogo, você vê, basicamente, que ele foi bem inspirado no Forza Horizon. E até o seu nome, que é Rally Horizon, cara. Realmente. E bom, realmente esse jogo parece bastante com o Forza Horizon. A diferença é que esse aqui não tem mundo aberto, ele é só a corrida normal ali, que é boa, tá ligado? Mas como você pode ver, até as letras, o formato das coisas se parecem bastante. E cara, a corrida dele é ótima, mas é ótima mesmo. Tipo, é bem fluida, o carro é bem pesado, tá ligado? E também, vale lembrar que é bem rápido. O jogo é rápido pra cacete, mano. E por mais que tenha Rally no seu nome, o jogo não é só de Rally. Tem várias corridas diferentes. Eu vou falar, gostei pra caramba do jogo, mano. Bom, se você quer um jogo mesmo de corrida que seja online e da hora, e que provavelmente você vai jogar por bastante tempo, tem o Need for Speed Mobile. Só que infelizmente você vai ter que usar um VP, um monte de coisa, mas provavelmente até o final desse ano ele deve chegar aqui na Play Store, cara. Então você já consegue ir testando, tá ligado? E bom, a verdade é que muita gente não gostou desse jogo. Muitos fãs de Need for Speed não gostou desse jogo. Mas cara, o que eu posso dizer? Ele é um jogo de corrida. É um jogo de corrida normal. Uma bosta! Eu sinceramente não sei o que o povo esperava, porém, é um jogo de corrida online, mundo aberto, bonitão, cara, bonitão. É, por esse você não esperava, né, cara? Fala a verdade. Por esse você não esperava. E vamos falar agora de Disney Speedstorm. Você conhece esse jogo, mano? Não. E bom, esse daqui é aquele jogo de kart, sabe? O Mario Kart que a gente tanto conhece, porém, em formato aí de Disney. Ou seja, vai ter vários personagens da Disney lá pra você pegar, desde o Mickey até o Pateta ou o Pirata lá, que eu esqueci o nome. Acho que a melhor coisa desse jogo não é nem os seus personagens, cara. É que o jogo está extremamente bem feito. Sério, o bagulho tá muito bom e muito bonito também. Graficamente tá 10, cara. Vai lembrar? Totalmente online também, né? Esse é um jogo que ainda tá saindo. Você acredita nisso, mano? Ele é um jogo que ainda tá saindo. Ele tá em acesso antecipado ainda, mas já dá pra você jogar. E, cara, olha isso. O bagulho tá simplesmente fenomenal, meu amigo. Que lindo, cara! E vale lembrar que ele é um dos mais famosos também, que é o Drive Zone Online. E, bom, esse daqui é realmente o modo online, sabe? Aquele onde você entra ali no mundo e tem vários jogadores ali também pra você apostar corrida e você fazer o que você quiser. Cara, eu acho que ele é um dos jogos mais pesados aqui da nossa lista e o que mais tem recurso também, cara, dele. Tem muita coisa pra você fazer dentro aí do mundo do jogo. E esse é o único jogo de carro que eu vi que conseguiu misturar um monte de coisa boa ao mesmo tempo. O Drift é maravilhoso, o Tunnel é maravilhoso, o Jogos de Corrida é maravilhoso, o Mundo Aberto é maravilhoso. Cara, tudo é maravilhoso nesse jogo, mano. Até quem fez o jogo deve ser maravilhoso, mano. Bom, então é isso, meus amigos. Esses são os novos jogos de carro que realmente vale a pena jogar. Só lembrando, mano, eu tive que testar uns 425 mil jogos de carro porque tem jogo de carro pra cacete, o bagulho sai a todo momento, mano. Toda hora. Deve ter saído uns 20 enquanto você assiste esse jogo. Quer dizer, esse vídeo. Então, meu parça, me ajuda com o like, porque infelizmente eu tô indo nessa, hein. Valeu!